Meio dia e um, muito boa tarde pra você ligado na rádio Bandeirantes, eu sou Felipe Melo, vamos juntos nesta sexta-feira, dia 29 de março de 2024, nossa área começando pra falar bastante sobre as finais dos campeonatos estaduais, ontem conhecemos o adversário do Santos na grande decisão do campeonato paulista e mais uma vez o Palmeiras garantiu vaga na final da competição, pelo quinto ano consecutivo o Verdão vai disputar a final do campeonato paulista, nos últimos quatro anos três títulos e uma derrota, um vice campeonato, Abel Ferreira tentando a terceira conquista de campeonato paulista e a terceira consecutiva do Palmeiras, o Verdão que busca o tricampeonato da competição, o 26º título da história do Palmeiras no campeonato paulista. Do outro lado, um técnico tricampeão, Fábio Carilli, já venceu três vezes o campeonato paulista com o Corinthians e busca o seu primeiro título com o Santos, o 23º título da história do Peixe, é o sonho do Fábio Carilli e de todo o torcedor santista que logo mais às duas horas da tarde teremos na Federação Paulista de Futebol um encontro dos treinadores, das diretorias e a Federação Paulista de Futebol vai divulgar detalhes da grande final do campeonato paulista, o que dá para saber e o que a gente já sabe é que o primeiro jogo será na Vila Belmiro porque o Santos tem a segunda melhor campanha do campeonato paulista e o primeiro e o jogo da volta será no Allianz Parque, o Palmeiras com a melhor campanha geral da competição. O encontro dos dois melhores times do campeonato paulista aconteceu, às vezes algumas injustiças do primeiro colocado e o último colocado se enfrentarem ali, o último classificado que conquista ali a vaga na decisão e tal, mas dessa vez os dois melhores times da primeira fase foram classificados para a final da competição, chegaram na final da competição, Palmeiras e Santos decidem já neste final de semana o primeiro jogo da competição estadual do paulistão 2024. Já no campeonato carioca também tem decisão neste final de semana, Nova Iguaçu e Flamengo jogam amanhã às 5 horas da tarde no Maracanã. O Nova Iguaçu a exemplo do campeonato paulista, Nova Iguaçu e Flamengo tiveram as melhores campanhas da primeira fase, o Flamengo com a melhor campanha geral e o Nova Iguaçu na segunda colocação geral do campeonato carioca. na frente do Vasco, na frente do Botafogo, na frente do Fluminense e o Nova Iguaçu conquista a chance de disputar o título do estadual contra o milionário Flamengo. Amanhã às 5 horas da tarde com transmissão da TV Bandeirantes, Sérgio Maurício no capricho e aqui na Rádio Bandeirantes com o Rogério Assis você confere a final do campeonato carioca. Em Minas Gerais tem clássico também neste final de semana, final do Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro jogo amanhã às 4h30 da tarde. No Gauchão também, primeiro jogo amanhã, Grêmio e Juventude. O primeiro jogo é em Caxias do Sul, na cidade do Juventude e a volta vai ser em Porto Alegre. Além de outros estaduais que vamos no decorrer do programa atualizando e trazendo mais informações aqui no nossa área. O comando técnico hoje é do Guilherme Simati com o Ricardo Garcia e eu, Felipe Melo, juntos aqui até a 1h da tarde no nossa área desta sexta-feira. Vamos girar o nosso time de reportagem a partir de agora, atualizando as informações do seu clube. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui! Começamos com informações do Palmeiras. O verdão de Gustavo Soler atualiza as notícias do verdão classificado para mais uma final, Soler. Boa tarde para você. Fala, Melo! Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no nossa área. Pela quinta vez consecutiva, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, no quarto ano do técnico Abel Ferreira comandando a equipe de palestra Itália. E assim como nas duas últimas edições de estadual, o verdão chega para esta decisão invicto até a semifinal do torneio. Nos dois últimos anos, o Palmeiras perdeu o jogo de ida da final do Paulistão e depois goleou São Paulo e Agua Santa, ambos por 4 a 0. Esta é a décima quarta final da atual Comissão Técnica Palestrina. Por sinal, a que mais chegou em decisões na história da sociedade esportiva Palmeiras. Já são oito títulos conquistados em torneios de mata-mata, cinco vice-campeonatos e agora a expectativa do Palmeiras conquistar mais uma taça. Caso isso aconteça, Abel Ferreira vai se isolar como o maior vencedor de títulos como treinador na história do verdão. O jogo de ida acontece já neste domingo, às seis horas da tarde, contra o Santos, na Vila Belmiro. E para esta partida, o Palmeiras vai realizar testes e exames em Rafael Veiga e Hendrick, que deixaram a partida contra o Novo Horizontino, sentindo dores na região do adutor da coxa direita. Gustavo Gomes, que ficou no banco de reservas na partida de ontem, deve ter 100% de condições de ir a campo e disputa a vaga com o Marcos Rocha na equipe titular neste Clássico da Saudade contra a equipe do Santos. Antes da partida da volta, que acontece no dia 7 de abril, também às seis horas da tarde, no Allianz Parque, o verdão tem compromisso pela Copa Libertadores da América contra o San Lorenzo na Argentina. E dependendo do que acontecer neste primeiro jogo da decisão do Paulistão, a tendência é que o Palmeiras tenha um time reserva lá em Buenos Aires. 0 a 0 é o placar do jogo para você ligar, todo o livro foi ligado durante o torcedor brasileiro, Jordi demora, repõe a bola em jogo, tenta o levantamento, vamos chegando a sete, mais de sete minutos de bola, Ronaldo do Brilho do câmbio de ataque, Flaco Lopes tentou ganhar, não consegue, a para volta, volta para a Nibu, ele prendeu no cípera direita, deu para Mike, Mike do Brilho para o time do Palmeiras, abriu o compasso, vai inverter a jogada, deu tapa a bola, já partiu Mike, se cruzar na segunda trave é boa, levantou na boca, no gol para Flaco Lopes, cabeceou no meio, dominou o Endrick, vai fazer, bateu! Gol! Iluminado! Predestinado! Endrick! Endrick! Cruzamento lá na direita do campo de ataque, levantamento perfeito do Mike, subiu Flaco Lopes, cabeceou, ajeitou para ele, dominou na marca do pênalti, ajeitou a bola, rolou no chão, encheu o pé de perda esquerda, meteu no fundo da rede, chute rasteiro, Endrick, 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 gol pegou seu maior do futebol. Endrick, 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 3 gols em uma semana, hein? Gol contra a Inglaterra, gol contra a Espanha e gol contra o Novo Horizontino, Endrick, o protagonista do Palmeiras na partida ontem contra o Novo Horizontino. E o Abel Ferreira também é protagonista, né? Um técnico super vitorioso em mais uma final com o Palmeiras, já nove títulos buscando o décimo título com o Palmeiras. Abel Ferreira fala sobre mais uma classificação, foi difícil, foi suada contra o Novo Horizontino, mas o Verdão está na final do estadual, Abel. Sim, um jogo difícil, estas paragens de seleção têm coisas boas e outras menos boas, como é, por exemplo, quebrar o ritmo que nós vínhamos, 15 dias quase de paragem, e portanto isto acho que beneficia mais o Novo Horizontino do que nós, uma equipa muito bem organizada, muito intensa, que joga sem responsabilidade nenhuma, isso nota-se. Se vocês hoje fossem analisar o nosso adversário, todos os jogadores jogaram na sua máxima força, com vontade, com intensidade, acho que o jogo até foi bastante físico, mas acho que nós fomos capazes de superar a vontade do nosso adversário, de lhes tirar toda aquela vontade, para não dizer outro nome, toda aquela vontade, toda aquela ilusão, uma vez que eliminaram outro adversário, e porventura também forte, mas dar-lhes parabéns, acho que foi um adversário que se bateu muito bem, fez uma campanha muito boa, mas o Palmeiras acabou por ser mais forte, como te disse, num jogo em que o Palmeiras tinha tudo a perder, e o nosso adversário, tudo a ganhar, como te disse, responsabilidade zero do nosso adversário, e a pressão de ter que ganhar mais uma vez toda do nosso lado, e nós fomos capazes de entrar no jogo, adaptarmos rapidamente, já nos jogávamos aqui há muito tempo, sentimos também algum nervosismo vindo de fora, os nossos torcedores também estão sempre à espera, e peço paciência a eles por isso, de estarmos sempre a ter que ganhar um, dois, três e quatro, os jogos são diferentes, mas acho que hoje nós puxámos para os nossos torcedores depois de fazer o golo, até ao golo, os nós sentimos, os jogadores sentiram o nervosismo vindo de fora para dentro, e nós precisamos é que eles nos continuem a apoiar em todos os momentos, como têm feito, é a primeira vez, é a primeira vez, uma vez temos aqui uma interrupção muito grande que tivemos a jogar fora, e peço-lhes que venham com vontade de nos apoiar, como têm sido, que acreditem nesta equipa, o Hendrik vocês sabiam, tal como eu, que vinha com uma pancada da seleção, mas ele de facto é um moleque com estrelinha, com dom para o golo, felizmente fez o golo, estávamos com medo que ele pudesse levar uma pancada na coxa, mas a vida é feita de riscos, nós arriscamos, acredito que vá demorar mais algum tempo, temos menos um dia para recuperar do que o nosso adversário, mas vamos rapidamente usar todos os recursos que temos para recuperar os dois, o Veiga também, tem muito a ver com, como te disse, darem o máximo, entregar, e ficamos felizes acima de tudo pelo resultado, e por estarmos mais uma vez, nos últimos quatro anos, presentes e mais uma final. Estava numa situação muito difícil para ele, na minha opinião, mas eu tenho uma opinião que se calhar é melhor guardá-la para mim, mas se os jogadores chegassem aqui e fizessem um ou dois golos ia ser difícil para ele, se chegassem aqui e jogassem mal, que não foi o caso, ia ser difícil para ele, porque acho que era uma posição muito difícil, mas ele mostrou o caráter, mostrou o profissionalismo, e na minha opinião fez um bom jogo, como te disse, a camisa do Novo Horizontino não tem o mesmo peso que tem a camiseta do Palmeiras, também já vos disse, desde que cheguei, ou pelo menos há dois anos, tenho um compromisso comigo mesmo de dar oportunidade a jogadores do Paulistão, até fiquei com medo, como te disse, porque as equipas contra nós dão tudo, mas eu também já disse para esquecer que não vamos contratar mais ninguém, porque é isso que eu noto, e dizer, pá, pode ser que o professor se lembre que eu estou aqui, porque foi assim que os nossos jogadores também chegaram onde estão hoje, mas parabéns, acho que fez um bom jogo, vamos esperar por ele, ele agora vai chegar a uma equipa competitiva, e vai ter que trabalhar muito, primeiro para entrar, e depois poder ser um titular desta equipa, nós simplesmente, como te disse, demos a oportunidade de ele poder se juntar ao nosso grupo, e agora vai depender dele, da adaptação dele, a nossa forma de jogar, mas sem grandes expectativas, eu não crio muitas expectativas neste início, e esperar e tentar ajudá-lo, mas eu acho que está à vista toda a gente, tem ali potencial, e demonstrou nesta competição, e mais uma vez, não só parabéns a ele, mas parabéns ao Nova Horizonte, e nós que fizeram uma campanha extraordinária, portanto, acho que estão todos parabéns. Muito bem, está aí o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falando sobre o Rômulo, o Rômulo, um destaque do Novo Horizontino no Campeonato Paulista, que é jogador do Palmeiras agora, a partir de agora, terminou o Paulistão para o Rômulo, com o Novo Horizontino, já vai se apresentar no Palmeiras, para a sequência da temporada. Claro, obviamente, não vai jogar as finais do Campeonato Paulista, mas vai estar à disposição, para os jogos do Verdão, na Libertadores da América. E do outro lado, o técnico Eduardo Batista, que já foi técnico do Palmeiras, agora no Novo Horizontino, já foi técnico do Mirassol e fez grande campanha com o Mirassol, e agora no Novo Horizontino, mais uma grande campanha, no Paulistão, na Série B do ano passado, e ele fala, por que o Novo Horizontino não avançou de fase? Diz aí, Eduardo Batista. O primeiro tempo, você está enfrentando um Palmeiras, dentro do Allianz Parque, onde o Novo Horizontino, ao meu ver, foi dominante, criou algumas situações. Aí você tem um treinador e um time grande do outro lado, eles ajustam, né? Então, a gente, eles ajustaram, eles voltaram, a torcedora empurrou, criaram situações, mas nenhuma, ao meu ver, nenhuma situação próxima de gol, a não ser o gol, e a gente foi ajustando com as alterações, nós equilibramos o jogo, e nós conseguimos algumas situações importantes ali. A gente fica a lição que, quando você tem, principalmente contra um grande, que você tem o jogo na mão, você tem que ser letal. Depois, eles têm armas, começam as substituições do Palmeiras a nível de seleção, e aí as coisas começam a se complicar. Você entra o Menino, você entra o Rios, centro, o próprio Rony, e aí as coisas se complicam, a gente conseguiu ajustar também, mas aí o Palmeiras é muito forte. Tá aí, então, o técnico do Novo Horizontino, o Eduardo Batista, grande campanha do Eduardo Batista, agora o objetivo do Novo Horizontino, é claro, subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, no ano passado, bateu na trave, faltou ali um pouquinho para o Novo Horizontino subir, na última rodada, não conseguiu ali, não conseguiu o acesso, faltou bem pouquinho, mas o time com uma grande estrutura, e o próprio técnico Abel Ferreira, reconheceu isso, que o Novo Horizontino fez um grande campeonato, todo mundo reconheceu isso. Agora, meio-dia e 17 minutos, informações do Santos, eu vou trazer informações do Santos aqui, o Peixe, que agora conheceu o seu adversário, o Santos vai enfrentar o Palmeiras, e vai ser na Vila Belmiro. Aliás, o Santos, no jogo contra a equipe do Bragantino, teve uma renda bruta de mais de 3 milhões de reais, e 1 milhão e meio de custos, então, sobrou ali de lucro, 1 milhão e meio de reais, porém, o Santos teve que dividir esse lucro com o Bragantino, e ainda teve alguns problemas, lá na Neoquímica Arena, torcedores que quebraram cadeiras, que picharam ali algumas partes do estádio, danificaram banheiros, e o Santos teve que pagar ali, com o certo de algumas depredações do estádio do Corinthians, e sobrou 771 mil reais de lucro, da partida que o Santos fez na Neoquímica Arena. Uma renda de mais de 3 milhões, sobrou ali 770 mil reais para o Santos de lucro, depois de dividir com o Bragantino, e pagar alguns problemas ali do estádio, que os torcedores, que vândalos fizeram ali no estádio do Corinthians. Bom, a título de comparação, a renda foi até boa, porque no jogo do Santos contra a Portuguesa, o Peixe teve um lucro de 114 mil reais, então, teve 7 vezes a mais do que em um jogo na Vila Belmiro. O jogo vai ser na Vila Belmiro, porque o Corinthians não aceitou alugar o estádio de novo para o Corinthians, a justificativa foi que o Corinthians está tratando o gramado da Neoquímica Arena, o São Paulo já disse também que não ia mais alugar estádio para rival, portanto, sobrou a Vila Belmiro, e o jogo será na Vila Belmiro no próximo domingo. O técnico Fábio Carilli aguarda para o confronto, o lateral direito, o Aderlan, ele perdeu os últimos jogos por um incômodo na coxa esquerda, e está treinando normalmente. Existe a expectativa de voltar nesta partida contra a equipe do Palmeiras, já que Reiner está suspenso e não pode jogar. Se o Aderlan não tiver condições de jogo, o técnico Santista vai ter que optar pelo jovem Sherman, que é da posição, ou até, quem sabe, improvisar um zagueiro. Lembrando que o Santos ainda tem mais dois treinamentos, antes do clássico contra o Palmeiras, domingo na Vila Belmiro. Meio dia e 20 minutos, e agora informações do Corinthians. Pedro Ramiro atualiza as notícias do Timão, Timão que se prepara para a Sul-Americana. Ramiro, boa tarde para você. Fala, Felipe, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Ah, rapaz, Coringão está num clima mais tranquilo, a vida boa, afinal não avançou nem as finais do Campeonato Paulista, e também não tem partida neste fim de semana. Pensa somente no jogo de terça-feira, contra o Racing no Uruguaia, estreia pela Copa Sul-Americana. Detalhe é o seguinte, segundo a informação do nosso Tiago Fernandes, aqui da Band de Minas Gerais, o Corinthians pode perder um dos seus jogadores, ao longo desta temporada. Isso porque o Santos, é, rapaz, o Santos está de olho em Mateus Bidu, o lateral esquerdo do Timão. Por enquanto não tem nada fechado, né? E o Santos teria esse interesse, mas ainda não há nada fechado com o Corinthians. Aliás, o Corinthians está disposto a vender, ou emprestar o Matheus Bidu. Ele não tem sido utilizado pelo técnico Antônio Oliveira, e nem foi pelo Mano Menezes no início dessa temporada. Na verdade, o Bidu até entrou no último jogo contra o Londrina, fez uma partida ou outra aí com o Timão, mas não tem sido tão utilizado. O contrato dele vai até o meio deste ano. O Corinthians pretende se livrar, entre aspas, deste atleta antes do fim do contrato. Então, o Corinthians também se movimenta para tentar, de certa forma, conseguir movimentar o mercado e também ir atrás de outros nomes na posição. Afinal, o Palacios ainda não voltou e não deve voltar contra o Racing na semana que vem. E também o Hugo não tem dado tanto a conta do recado. O Caetano chegou a ser improvisado em alguns momentos de lateral esquerdo, mas também não deu muito certo. Enfim, segundo o Krakeneto, os dois reforços que tem para chegar no Corinthians são volantes, um volante, na verdade, e também um meia. Mas aí não está concretizado também, segundo o Krakeneto, ainda está rolando uma negociação. Então, isso significa que o Corinthians não fechou as portas para o mercado. E aí fica de olho em outras situações também, como a de Matias Rurras. Até agora, o Corinthians não conseguiu rescindir o contrato com o meia paraguaio. E ele está sem clube também, por enquanto. Precisa da rescisão, que está correndo na FIFA. O jogador acionou o Corinthians na FIFA, cobrando 40 milhões de reais. Mas, por enquanto, sem nenhuma resolução. E aí o Timão já deve contar com o Coronado na partida da semana que vem, contra o Racing no Uruguai. Grande abraço, Felipe. Grande abraço. Pedro Ramiro, informações do Corinthians aqui no nosso área. Agora, meio-dia e 22 minutos, assim como o Corinthians, o São Paulo se prepara para a estreia na Libertadores da América. Já na semana que vem, o São Paulo tem jogo pela Libertadores da América, nesse período de data FIFA, sem o Campeonato Paulista. O técnico Tiago Carpini ali teve tempo para trabalhar. E quem tem mais informações do São Paulo é o Guilherme Simati. Fala, Simati! Boa tarde, Felipe. A você e a todos da Rádio Bandeirantes. O São Paulo, na próxima quinta-feira, enfrenta o Tadieres da Argentina pela Libertadores da América. E o técnico Tiago Carpini tem alguns reforços importantes aí para os treinamentos durante a semana. Caso do volante Pablo Maia e do goleiro Rafael, que estavam com a seleção brasileira, que atuou contra a Inglaterra e a Espanha. E também o Rames Rodrigues, que jogou pela seleção colombiana. E o Ferraresi, zagueiro que representou a seleção da Venezuela. Portanto, o técnico Tiago Carpini tem os seus principais jogadores para essa estreia na Libertadores contra o Tadieres. Além da equipe de Córdoba, o tricolor tem como rivais o Cobressal do Chile e o Barcelona do Equador na fase de grupos da competição. Semana que vem, em São Paulo, de volta, jogando pela Libertadores da América. Agora, meio-dia e 24 minutos. A galera que segue participando aqui no nosso chat no YouTube da Rádio Bandeirantes, alô, Kátia, diz que vai dar o Santos na final. Carlos José Bento, verdão, campeão paulista, não tem conversa. Edmar Castro da Silva, o monstrinho verde, vai atacar novamente. Um abraço também para a galera que está no nosso WhatsApp, mandando mensagem para a gente. quem está digitando aqui é o Carlito Carvalho. Um abraço para o Carlito. Boa tarde, galera. Aqui é o John. Um abraço para todo mundo. Saudades de ver o meu Timão. Timão volta a campo já na próxima semana pela Sul-Americana. Um abraço para ele também. Marli, participando com a gente aqui. Boa tarde para todo mundo. O meu verdão vai ser campeão mais uma vez. Amo o Abel Ferreira. Grande Abel. A gente teve até uma discussão aqui para mais cedo com o Sabino se o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras ou não. Enfim, eu acho que é um dos maiores, mas não sei se ainda é o maior, mas está caminhando para ser o maior técnico da história do Palmeiras. Mas tem muitos nomes, Oswaldo Brandão, o próprio Felipão, Luxemburgo, o Palmeiras com muitos técnicos ali concorrendo com o Abel, mas acho que está caminhando sim para ser o maior técnico da história. Falta só um pouquinho, na minha opinião. Quem mais? Alô, grande abraço aqui para o Valmir. Um abraço para o Valmir também. Santista, está falando da Praia Grande. Diz que o Santos vai amassar no primeiro jogo, mas está preocupado com o segundo jogo. Um abraço para ele e para todo mundo que participa aqui do nosso área pela Rede Bandeirantes de Rádios. Agora, meio de 25 minutos, temos o intervalo e na sequência voltamos com mais informações aqui na programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo. Sobre confiança, quando a gente está ali na direção. Então, por 24 horas, consulte condições. Center Castilho. Casa com tudo. Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam. 86.3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente. O 86.3. E agora eu só uso a frequência 86.3. Ando muito por o interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba. A transmissão está ótima. Eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas. E pega muito bem, 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 bem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te ver. Ah! 86.3. Sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Nakata e futebol tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a Nakata joga em todas as posições. Tem componentes para carro, moto e caminhão. E é craque em tudo o que faz. Tanto que é líder em suspensão e uma das marcas mais admiradas pelos mecânicos do Brasil. E quando entra em campo não tem erro. É muita qualidade desempenho e resistência para você dirigir com mais tranquilidade e segurança. Por isso, na hora da manutenção de seu carro, moto ou caminhão não tenha dúvida. Fale com o seu mecânico de confiança e confira tudo que ele e a Nakata podem fazer para deixar tudo azul no seu caminho. Fica combinado então, hein? Na hora de escolher peças para carro, moto ou caminhão faça como o seu mecânico e marque um golaço. Vai de Nakata. Por quê? Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou motopeças? Pensou Nakata. Sabe por quê? Ora, porque Nakata. Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speed Test. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games e, é claro, suas corridas com a melhor conexão. aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Pant da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Pant e Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo Watts. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta, às cinco da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento. Segurobet.com Ofertas e bônus diários. Nossa área. Oferecimento. Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Oferecimento. Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Meio dia e 31 minutos. Nossa área nacional. Para você que está chegando agora, eu sou o Felipe Melo. Vamos juntos até a uma hora da tarde, atualizando as principais notícias nesse feriadão. Mas estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, porque os campeonatos estaduais voltaram daquele jeito. Neste final de semana, Flamengo e Nova Iguaçu, na grande final do Campeonato Carioca. É o primeiro jogo. Vai ser no Maracanã. As duas partidas no Maracanã, amanhã, às 5 horas da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes e da Band TV. Sérgio Maurício no capricho, para quem quiser acompanhar com imagens na TV Bandeirantes. Às 5 horas, a bola rola. Às 4 e meia da tarde, a transmissão da TV Band para Flamengo e Nova Iguaçu. No domingo, Clássico Paulista, Santos e São Paulo. E São Paulo não, Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras no Clássico Paulista, Verdão, mais uma vez, na grande final da competição contra o Peixe, que voltou a disputar a final do Campeonato Paulista depois de 8 anos. O Palmeiras com 5 finais consecutivas e o Santos, depois de 8 anos, voltando a disputar a final do Campeonato Paulista. Em Minas Gerais, sem surpresas, Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético neste final de semana. Primeiro jogo com o Mando do Galo, amanhã às 4 e meia da tarde, em Belo Horizonte. Lá em Curitiba, no Paraná, também temos final do Campeonato Paranaense neste final de semana. E o Atlético Paranaense joga a final do Campeonato Paranaense contra o Maringá. Amanhã, às 5 horas da tarde, o primeiro jogo com o Mando do Maringá. Vamos também para a Goiânia. Campeonato Goiano tem o Vila Nova na final contra o Atlético Goianiense. O Vila Nova joga a primeira partida em casa no domingo contra o Atlético Goianiense pela final do Campeonato Goiano. Temos também final do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Juventude. O primeiro jogo, amanhã às 4 e meia da tarde, com o Mando do Juventude. Juventude e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho. Além de outros estaduais que no decorrer do programa vamos atualizar as informações aqui na Rádio Bandeirantes. Mas vamos falar mais sobre o Clássico Paulista. Palmeiras e Santos, de novo, de volta a uma final de Campeonato Estadual. Santos e Palmeiras vão decidir em mata-mata um título pela sexta vez na história do Clássico. O Verdão com, a vantagem, quatro vitórias. Já o Peixe venceu apenas uma. Foi no Paulistão de 2015. 1 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque e 2 a 1 para o Santos na Vila. Tudo igual na soma dos placares. Mas nos pênaltis... deu peixão. Lucas Lima, camisa 20. Toma distância para a cobrança. Já foi autorizado. Tranquilo. Foi para a bola. Bateu o gol! do Santos! Edis Lucas Lima, camisa 20. Combrou o pano, tico com enorme tranquilidade. A meia altura forte para o campo esquerdo. O goleiro do Palmeiras foi, agora passou por baixo dele e morreu no fundo do Palmeiras. Santos 4, Palmeiras 2. No jogo 2 a 1 para o Santos. O Santos é campeão paulista de 2015. Parabéns, Santista! Mas no mesmo ano, teve o troco do Palmeiras. Os dois times decidiram a Copa do Brasil 2015. E mais uma vez, o duelo foi parar nas penalidades. Só que com um roteiro diferente. É realmente o momento angustiante da torcida. Vai bater! Correu! Correu! Cadê o gol? Gol! Do Palmeiras! Foi! Foi! Fernando Brás! Cobrou no pênalti! Fonte no campo esquerdo! Sem chance! Fica no gol do Lula 3! O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015. Pode comemorar o torcedor, pode desaforar a sua tristeza, a sua busca com títulos. Depois de alguns anos, o Palmeiras volta ao pódio. Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. A última final entre os dois clubes foi para definir o título mais importante do continente. Palmeiras e Santos decidiram a Copa Libertadores de 2020 em um ano atípico de pandemia e com a final no Maracanã. No tempo normal, mais uma vez empate. Tudo igual, 0 a 0. Na prorrogação, o Verdão levou a melhor, eternizando Breno Lopes na história do Alve Verde. Gomes joga demais, ele tira o perigo, recolhe pelo cabelo de ataque, vai para pintar uma jogada pelo setor de direita. Vim para o toque, ele vale a curta novamente Rony, domina para o típulo do Palmeiras, tenta o cruzamento. Levantou, levantou na boca, no gol, toque de cabeça, vai pintar a mão. Gol! Do Palmeiras, do Palmeiras, Breno Lopes! Do Palmeiras, Breno Lopes! No momento marcante do típico do Palmeiras com jogadores importantíssimos do típico verde. O Palmeiras conquista, o Palmeiras conquista o bicampeonato da Libertadores da América. É bicampeão, pode fazer festa a torcida paulista. Levando em conta apenas as finais pelo campeonato paulista, tudo empatado. O Palmeiras venceu em 1959 e o Santos em 2015. O Verdão agora busca o seu vigésimo sexto título na história do Paulistão. O Peixe, atrás do vigésimo terceiro. De um lado, o Fábio Carilli, tricampeão paulista. E em busca de um quarto título, o primeiro como treinador santista. Eu sou da época ainda que o campeonato paulista era muito mais valorizado. Eu sou nascido aqui na Vila Ema, em São Paulo. Fui para Sertãozinho com minha família com 12 anos e eu lembro que o paulista era o campeonato. Tinha muitas equipes aí que não se preocupavam nem com o brasileiro, com nada e muito com o paulista. Na verdade, eu gosto de todas as competições. Apesar desse curto tempo que eu tenho como técnico, fiquei muito fora. Foram dois anos e três meses na Arábia Saudita, um ano e meio no Japão e o restante aqui no Brasil. Então, assim, gosto de todas as competições, gosto de achar alternativas quando a gente não está na dificuldade. Respeitar as limitações e as características do meu grupo. E procurar passar toda a confiança para que eles possam ir para campo e desenvolver o melhor futebol. Do outro lado, Abel Ferreira, bicampeão estadual. Em busca do seu terceiro título do paulistão, para somar com outras nove taças que levantou desde que chegou no Verdão. Nos últimos quatro anos há um denominador comum. Palmeiras chega, disputa. Se vai ganhar ou não, não sei. Se ganhar é normal, se não ganhar é um fracasso. Eu não vejo as coisas assim. Dar os parabéns aos meus jogadores. Quatro vezes seguidas numa final, é isso que eu lhes peço, é isso que eu prometo. É ter uma equipa competitiva e chegar às finais, disputar e ganhar. É isso que nós temos feito e vamos continuar a fazer. São duas grandes torcidas, dois times históricos. Cada um no seu momento, mas que vão lutar com unhas e dentes para conquistar mais um troféu estadual. É, é isso. A grande final, o primeiro jogo já neste domingo, lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista, com a nossa equipe. Ulisses Costa já escalada para a transmissão, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, eu estarei na Vila Belmiro, Gustavo Soler também, João Paulo Capelanes na apresentação, Pedro Ramiro na produção e no plantão. A nossa equipe já escalada para a grande final do Campeonato Paulista, já neste domingão. E amanhã, também temos equipe escalada para o jogo contra o Flamengo, contra o Nova Iguaçu. Final do Campeonato Carioca. E a Tati Tavares, direto do Rio de Janeiro, tem as informações do Nova Iguaçu e do Rubro Negro. O Nova Iguaçu, adversário do Flamengo, na final do Campeonato Carioca, se prepara para o jogo da vida. A laranja da Baixada tem força máxima à disposição do técnico Carlos Vitor para o jogo de sábado. Lembrando que todos os detalhes dessa partida você pode acompanhar aqui na tela da Band a partir das quatro e meia da tarde. Não vale só o título, vale também a artilharia do Campeonato Carioca. Hoje, o atacante Carlinhos é o vice-artilheiro com oito gols, enquanto o Pedro do Flamengo tem nove. Inclusive, nesse início de ano, Carlinhos do Nova Iguaçu esteve no radar do Flamengo. Foi um dos jogadores avaliados pelo Clube da Gávea. Revelado pelo Corinthians, Carlinhos tem feito uma grande temporada no Nova Iguaçu. São nove gols em treze partidas. O atacante balançou as redes contra os três times grandes no Carioca, Vasco, Botafogo e Flamengo. Já contra o Fluminense, o camisa nove estava suspenso. Além de Carlinhos, o meia Iago, que pertence ao Fluminense, também se destaca e está ansioso para a grande decisão contra o time milionário. No meio disso, também tem recebido sondagens de outros clubes. Acho que eu estou feliz pelo momento que estou vivendo e, quem sabe, no futuro eu vejo melhor e espero que aconteça uma coisa boa para a minha carreira. O Flamengo segue a preparação para o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, sábado, no Maracanã. O volante chileno Eric Pulgar era o único jogador no departamento médico com desgaste muscular, mas já está recuperado. Já o volante Gerson, que fez recentemente uma cirurgia no rim, está no fim da transição física e voltou a trabalhar no campo, mas só deve retornar aos gramados entre o fim de abril e início de maio. Os jogadores que estavam com as seleções também já voltaram a treinar com o grupo. O camisadejo Gabigol não participou das atividades nesta semana porque está suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em um exame antidoping. Apesar disso, a defesa do jogador está tentando um efeito suspensivo e o Flamengo acredita que isso possa acontecer, tanto que inscreveu o camisadez na fase de grupos da Libertadores. O jogador ainda vai recorrer à corte arbitral do esporte na Suíça. O caso vai ser julgado do zero e a pena máxima pode chegar a quatro anos. Tati Tavares, informações do Flamengo na programação da Rádio Bandeirantes. Agora informações do Fluminense e do Vasco. Continuamos no Rio de Janeiro. Duas equipes já eliminadas do Campeonato Carioca, mas que estão de olho ali na sequência da temporada. Fluminense com o Libertadores e o Vasco numa crise, inclusive com o seu presidente. Flávio Amêndola, mais informações do Fluminense e do Vasco. Vivendo uma espécie de pré-temporada, o Fluminense segue se preparando para sua estreia na Libertadores da América, que vai acontecer na próxima quarta-feira, diante do Alianza Lima, partida que acontece em Lima, no Peru. Mas as grandes notícias envolvendo o Fluminense não estão dentro de campo, e sim fora dele. Isso porque a direção do clube já avalia a renovação de contrato do técnico Fernando Diniz, que tem contrato válido com a equipe carioca apenas até o final deste ano. Já existe uma movimentação interna para que esse contrato seja renovado até dezembro de 2025. De acordo com as informações apuradas pela nossa equipe de reportagem, há um otimismo muito grande quanto a essa renovação de contrato, até mesmo pela relação que existe entre o presidente Mário Bittencourt e o técnico Fernando Diniz. E se o Diniz permanecer no Fluminense, ele pode receber um baita presente. Isso porque esquenta cada vez mais a situação envolvendo o tricolor das Laranjeiras e o zagueiro Thiago Silva, que está em fim de contrato com o Chelsea da Inglaterra. Mário Bittencourt afirmou que conversa com o Thiago Silva constantemente, e que, caso ele não renove com a equipe inglesa, o Fluminense o receberá de braços abertos. Não é demais a gente se recordar que Thiago Silva é cria da base do Fluminense e saiu muito cedo para o futebol europeu. Ele nunca escondeu o desejo de retornar ao futebol brasileiro na reta final de sua carreira. E o Fluminense é um dos destinos mais prováveis. Já o Vasco, que volta a campo apenas na segunda semana de abril, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, em São Januário, vai utilizar esse período sem jogos oficiais para realizar alguns amistosos. Um deles já está confirmado. Vai acontecer no próximo sábado, diante do Volta Redonda, às quatro da tarde, em São Januário. Um novo jogo-treino está sendo estudado entre a direção do Vasco e também do América Mineiro. Mas ainda não há nenhuma confirmação sobre esse jogo-treino. No mais, o técnico Ramon Dias vive o seu primeiro momento de grande turbulência no Cruz Maltino. E tudo isso piorou depois da entrevista coletiva do presidente Pedrinho, do presidente estatutário do Vasco, o Pedrinho, ídolo do clube, que afirmou não tem nenhuma gerência no futebol do clube. E isso o incomoda bastante. Que situação, né? O Pedrinho já sabia também que, assim que assumisse a direção do Vasco da Gama, a presidência do Vasco da Gama, seria complicado. Porque o que manda é quem paga a conta. A SAF chegou descarregando o dinheiro. O Vasco vendeu o futebol. Vai ser difícil. Vai ser difícil ali ter voz. É claro que ele tem que trabalhar, batalhar para isso, né? Dialogar. Isso é muito importante. Mas vai ser bem difícil o trabalho do Pedrinho ali como representante do clube Vasco da Gama contra a SAF, que administra o futebol do Vasco, investindo um caminhão de dinheiro. E esse dinheiro até agora, definitivamente, com esse dinheiro, o Vasco não conseguiu montar um time competitivo. Sofreu pra caramba no ano passado, até a última rodada para escapar da zona de rebaixamento. E nesse ano, mais uma vez, começou muito mal o Vasco da Gama a temporada. Meio dia e 49 minutos. E o Botafogo? Botafogo tem final da Taça Rio neste final de semana. E o Thiago Carvalho tem as informações do Glorioso. Dia de apresentação de Oscar Romero no Botafogo. O novo camisa 70 da equipe foi muito comparado ao irmão, Angel Romero, jogador do Corinthians. E até brincou um pouco com as perguntas dos jornalistas. É muito famoso o Ángel. Todas as perguntas eram suas irmãs. O Ángel é muito famoso por aqui. Todas as perguntas são sobre o meu irmão. Corporalmente somos parecidos, mas cada um tem sua personalidade e também suas características dentro de campo. Ángel é mais atacante. Eu sou mais meio campista, criando jogada e ele de finalizar. Um pouco mais meio campista de criar jogada e ele de finalizar. Oscar Romero chega para jogar no meio de campo do Botafogo como um camisa 10, função que hoje pertence a Eduardo. Mas ele garante que vai disputar por uma vaga no time titular. E com respeito a se venho como alternativa? Não. Em nenhum momento fui para um clube para ser suplente. Venho para lutar pela vaga. Penso que tem experiência suficiente para poder ganhar a titularidade. Respeito todos os meus companheiros, mas todos os jogadores que chegam ao clube têm esse propósito de poder jogar. Desde que chegou ao Botafogo, Oscar Romero vem treinando a parte dos demais jogadores e preparando a parte física. Ele garante que está apto a entrar em campo. Tem apenas dois jogos na temporada, mas já quer ajudar a equipe na Libertadores. Campeonato que ele conhece muito bem. Já disputou sete edições e é o principal objetivo do Alvinegro em 2024. E de mim lado poder transmitir ou ajudar a minha experiência. Poder transmitir e ajudar com a minha experiência para esse tipo de competição e dar o máximo de mim. Quem não tem o sonho de ganhar a Libertadores? E por supuesto, quem não saca o sonho de poder ganhar a Libertadores? Para chegar ao Botafogo, Oscar Romero conversou com alguns jogadores do futebol brasileiro, além do próprio irmão Anjo Romero que joga no Corinthians. Mas dentro do elenco do Botafogo, ele tem um velho conhecido, Gatito Fernandes. O goleiro já jogou com Oscar Romero nos tempos de Serro Portenho e também na Seleção Paraguaia. Sim, eu falei antes de chegar aqui com ele. Conversei antes de chegar no Botafogo com o Gatito. Já joguei muitas partidas com ele no Serro Portenho, como também na Seleção Paraguaia. Ele me falou coisas maravilhosas do Botafogo. Eu falei maravilhosas do Botafogo. Há muito tempo que ele está no clube. O contrato de Oscar Romero com o Botafogo vai até dezembro. A camisa escolhida foi a número 70, em homenagem a Garrincha. Segundo ele, dez vezes um dos maiores ídolos da história do clube. É uma homenagem ao Garrincha. São dez vezes Garrincha. Como uma homenagem ao ídolo do Botafogo. Por isso, o número 70. Romero. Teremos dois então agora, né? O Oscar Romero e o Angel Romero. Vamos descobrir aqui na prática qual Romero é melhor. Se o Romero do Botafogo ou se é o Romero do Corinthians. Pelo menos o Romero do Corinthians tem feito a diferença no timão nessa temporada, né? No final da última temporada, inclusive, ajudou o Corinthians a escapar da zona do rebaixamento. E no jogo dessa semana fez dois gols. Tudo bem que era um jogo treino, um amistoso ali contra o Londrina. Mas é um cara importante hoje para o elenco corintiano. Agora meio-dia e 53 minutos. Temos um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques aqui no nosso área. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que síndrome de Down não é doença, mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam, trabalham, casam, moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março, celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos celebrar as diferenças. Cada um é de um jeito e está tudo bem. Quer saber mais? Acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade. O dia a dia na Brasprés é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte e a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. Corre pela Aeropressa, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site Brasprés.com. Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobete.com. Apostas digitais. Jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo. Resgate seu bônus de primeiro depósito. E vem dar green. Segurobete.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia que se renova. Seu. Todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu. Seu. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Seu. Fios e cabos elétricos. Seu. Conectada com o futuro. Rede Bandeirantes de Rádio. Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte. A feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes. Você sabe quem é a Guima com o Seco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos, oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria. Apoio Instituto Bandeirantes. Apoio Instituto Bandeirantes. Sóquer Hospitality é a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheço o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Sóquer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Firezone. Em Recife Náutico, Timbuzone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. www.shockerhospitality.com.br e confira. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Meio dia e 57 minutos de volta aqui no nossa área para fazer um convite, porque esse final de semana vai ser muito especial, de muito esporte na tela da Bande. Neste sábado, às 2h50 da madrugada. Alô, pessoal que não dorme à noite, hein? Ou que curte automobilismo. Liga a TV na tela da Bande às 2h50. A Fórmula E desembarca em Tóquio para a quinta etapa da temporada. Luke Monteiro e Tiago Mendonça comandam a transmissão na Bande TV. No sábado, decisão do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu e Flamengo fazem o primeiro jogo da final no Maracanã. A narração é de Sérgio Maurício, comentários de Ricardo Rocha, Atilson Bebeto e Washington. Um grande time escalado para você curtir a melhor transmissão. Se liga na Bande a partir das 4h30 da tarde, neste sábado, final do Campeonato Carioca. E no Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol anunciou os árbitros das finais do Campeonato Estadual. Neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h, Flávio Rodrigues de Souza, a Pita Santos e Palmeiras. E na decisão, no dia 7 de abril, no próximo domingo, no outro domingo, Rafael Claus será o árbitro de Palmeiras e Santos no Allianz Parque também às 6h da noite. Então, portanto, agora domingo, Flávio Rodrigues de Souza e no outro domingo, Rafael Claus foram os árbitros escolhidos pela Federação Paulista de Futebol para a grande decisão do Campeonato Estadual do Paulistão. E é isso, a gente encerra aqui o nosso área desta sexta-feira. Ainda hoje, donos da bola, esporte em debate, resenha, seguro bete, muita informação esportiva aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E a gente espera vocês neste feriadão, neste sabadão, nesta Páscoa, porque cobertura especial da grande final do Campeonato Paulista. Um grande abraço a todos. Vem aí o Bora Brasil na programação da Rádio Bandeirantes com o Vitor Lupato, Guilherme Oliveira e toda a equipe de jornalismo da Rádio Bandeirantes. Eu, Felipe Melo, me despeço do nossa área na segunda-feira. Elia Júnior, de volta no comando da programação esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau. Bola pra frente na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.